E aí, como ele demorou para voltar, a galera começou a chavecar a mulher dele, Penélope. Bem ou mal, era rainha, sabe como é que é? E chavecava de um jeito ostensivo, agressivo, desrespeitoso. Telemaco, então, ainda menino, convocou uma assembleia dos cidadãos ali em Ítaca. Tomou a palavra e disse, ô, essa cidade aí que gostava tanto do meu pai vai deixar esses caras em casa desrespeitando, pegando as nossas coisas? Como é que vai ser isso? Eu não tenho como me defender. Nossa, como você vê, a campanha do Não é Não tem os seus ancestrais. Valeu! E aí, como você vê, a campanha do não é não tem os seus ancestrais? A campanha do Não é não tem os seus ancestrais. E aí, como você vê, a campanha do não é não tem os seus ancestrais?